E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo de carros embaixados online Lembrando que não seja pra deixar aquele like maroto e deixar nos comentários qual o próximo vídeo vocês querem E também não esqueça de se inscrever no nosso canal pra não perder os próximos vídeos e seguir nós lá no Insta, beleza? Estamos aqui no telhado do barraco porque estamos logo com o Camaro, vocês vão ver a roda que a gente tá, velho Se liga só no tamanho da roda que tá o carro, ó Cara, isso aqui é aro 22, temos um somzinho também, ó, no nosso Camaro, vou mostrar aqui pra vocês Vamos abrir aqui as portas também Será que tá tendo algum encontro de som no shopping lá? É isso aí que a gente vai ver agora pra vocês, beleza? Ó, olha só como, cara, esse Camaro tá muito legal mesmo Vamos aqui fechar o capô Vamos aqui fechar o porta, a mala também É, vamos testar esse som lá no posto, lá pra ver como que vai ser E aí a gente já chega lá no estacionamento do shopping como Vamos aqui ligar o carro Ó, pegamos aqui o nosso Camaro Cara, esse Camaro tá muito bonito mesmo O que vocês acharam aí? Gostaram bastante? É, o que eu vou fazer agora? Vou aqui baixar os vidros, apesar que ele tá sem sufilme E vamos andando numa boa Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui na cidade, certo? Vamos ver se tá acontecendo algum encontro, alguma coisa Pra ver se o negócio tá bem legal Mas quero fazer também um test drive com esse carro Vamos acelerar o máximo, o máximo possível que a gente puder nesse Camaro E aí chamar no cavaleiro de pau Ó, tem outro carro ali, ó O carro acabou de subir a favela, velho Ó, só que eu não vou atrás dele ainda não, ó Vamos ver ali, ó Tem outro carro ali também, ó Apareceu um Evoque Eu acho que eles estão indo lá Pra... Pro encontro, eu acho que tá tendo Não sei se tá tendo alguma coisa lá no shopping E a gente já vai já já, beleza? Vamos aqui primeiramente, então, aqui abastecer No... Eita, mano Ixi, logo V... Olha, mano As VT, velho Vixe, logo 3 Camaro de VT Eita, mano Olha Nossa, velho Vou abastecer aqui meu carro Vixe, mano Será que acabou de controlar alguma coisa? Nossa, mano E agora? Vou colocar... 90 reais Vai, 90 reais acho que dá tranquilo Mas você viu só o tanto de VT que passou Cara, eu chamo na fogo ou não chamo? Ou eu testo o som aqui? Já sei o que eu vou fazer Eu vou ligar o som aqui do meu Camaro aqui no posto Acho que eu vou ligar o meu som aqui no posto Vamos ver como é que ele tá E... Eu vou ligar lá no estacionamento do shopping Não, eu vou ligar lá no estacionamento do shopping lá Acho que como lá acho que não deve ter mais ninguém Eu vou ligar o nosso somzinho lá E vamos ver o que que pode acontecer Se é que os caras vão pra lá É isso aí que a gente vai ver já já Olha, ó Passaram direto Ixi, passaram de novo, ó Uma Duas Ixi, só passaram duas só Ó Ixi, cadê a outra que tinha passado ali? Ó, eu vou lá pro estacionamento do shopping agora Ixi, vou bem na... Ixi, vou lá pro outro local Que tem logo uma VT ali, ó Ixi, vou pro outro local, véi Vou ficar aqui não Ó, vamos acelerar tudo aqui, ó Vai lá pro estacionamento do shopping, ó Opa, freia, freia, freia Opa Nossa, quase que eu bato aqui meu Camaro Mas olha só como tá o carro Ixi, polícia aqui de novo, véi Eita, e agora? Ixi, olha Nossa, logo 3 VT aqui No shopping, se é que eles vão embaçar na nossa ali Olha lá, 3 VT, ó Andando Cara, eu vou ligar meu som aqui, eu acho, hein Vou ligar aqui meu som aqui dentro do estacionamento Se é que eles vão vir aqui ver, véi Ó, não tem ninguém Achei que tinha alguém, mas não tem ninguém, ó Ixi, bateu um cara aqui, ó Eita, véi Ixi, logo a civil Ixi, a civil Eita, mano Ixi, a civil colou Ixi, a civil colou Ixi, vou embora Vou parar não, vou parar não Vou dar fuga, vou dar fuga nesse aqui Vixe, vixe, colou outro Colou mais um Colou mais outro Colou mais outro Nossa, véi E agora, mano, ó Vixe, mano Vixe, vixe, vixe Vai, 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 vixe E agora, 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 vixe Logo 3 VT, mano Vamos acelerar tudo aqui, ó Nossa, olha os caras vindo, véi Ah, quero ver pegar a mulher Quero ver pegar Quero ver pegar Ó lá, ó Olê Ixi, bati aqui sem querer E agora? Tá vindo outra, vixe Outro passou lotado E agora? Nossa, logo Mano, olha só o tanto, véi A civil Quatro, mano Caramba E agora, véi? Mano, acho que eu não vou conseguir Não, véi É muita coisa, mano Muita coisa mesmo Vou acelerar tudo Olha lá, tá vindo a civil Vindo mais um Cadê os outros lá, ó Eita, e agora, véi? Nossa, mano E agora, e agora, hein? O que a gente vai fazer, véi? Ó, eles bateu, bateu Tudo no bração Tudo no bração, ó Nossa, mano Logo 3 contra o Camaro, véi Vixe, a civil tá vindo ali, ó Nossa, mano E agora, véi? É muita, é muita coisa pra gente, véi A gente tem que desenrolar Muito mesmo aqui, ó Ó Olha só a velocidade que a gente tá pegando aqui, ó Mais, reduzimos e muito Ó, o que tá tendo ali, ó Logo na entrada da favela Vamos, cara, um carro ali, um carro ali Vixe, vou passar o outro Será que vai dar, será que vai dar Nossa, passamos Passamos, de boa Passamos, tranquilo Cara, tô acelerando tudo aqui, ó Meu carro aqui, ó Vamos ver, vamos ver Será que a civil tá atrás ali, ó Vixe, a civil tá atrás E cadê os outros 3 cabalhos que tá ali, ó Vixe, tá vindo um, tá vindo Nossa, 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 nossa Olê, passou Vai passar outro, mano Cara, tá muito difícil, véi Caramba, mano Pior que eles estão todo mundo espalhado pela cidade Então, atrás da gente A gente tem que correr O máximo possível que a gente pode Eita, e agora, hein Tô vendo somente um, mano Tô vendo somente um E agora, véi O que a gente faz? Cara, eu vou acelerar tudo Acelerar tudo, tudo, tudo que dá Eita, eu tenho outro ali Eu tenho outro ali, ó Olha lá a VT, vixe, a VT subir a favela Ixi, vou subir a favela não Vou pra outro local aqui, mano Porque tá muito difícil, véi Vixe, tá vindo a VT ali, ó Vixe, agora, e agora, hein Eita, mano Mano, tá muito complicado Muito difícil, véi E agora, véi O que a gente faz? Vixe, vixe Eita, mano E agora, ixi, ó Chamou no cabelo de pau, ó Ixi, outra Nossa, véi Vai cercar, vai cercar Vai cercar não Vai cercar não Que a gente não para, não Olha, mano Nossa, vixe, outra Colou, colocou, colocou Agora as três veio As três veio Olha só, mano Olha só, mano Outro passou ali lotado, véi E agora? Eita, mano E agora? E agora que o negócio ficou Agora, cara Será que eu me rendo ou não me rendo, hein Cara, vou tentar até o último Até o último que vai Ó, ó eles vindo lá, ó Quer ver, ó Ó, uma Acho que foi Duas Três Vixe, mano Os caras estão vindo Vamos acelerar tudo Vamos acelerar tudo aqui, ó Eita, mano Tá muito complicado O que será que eu faço, velho? Mano, ia ligar o som Eu não consegui ligar o som E agora o que eu faço, cara? Mano, vou Vou acelerar tudo Que dá nesse carro aqui, ó Mano Eu tô Ó, passou a civil Passou a civil pra lá, ó Tipo, eles estão muito Estão muito, muito, muito Mesmo na bota aqui, ó Na verdade, eu não sei Quais local que eles estão E o que eu vou fazer aqui, ó Vamos procurar algum local seguro Porque, cara Tá muito, muito difícil, velho E agora o que a gente faz, mano? Nossa, ixi, ixi Passou, passou um Passou mais um Passou mais outro Olha outro camarada aqui também, moleque Tá cheio de camarada aqui no negócio, mano E agora, velho? Nossa, mano Olha só o tanto de VT, mano Ixi, bati Eita, bati E agora, e agora Acelera, acelera, acelera Mano Caramba É muita, muita, muita VT Vixi, vixi, vixi Passou lotado Olha É muito difícil, velho Vou subir a favela Vou subir a favela, hein Ixi, agora, e agora, e agora Opa, vira, 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 vira Vixi, xixi Até o VT Me enrolei, me enrolei, me enrolei E agora, e agora Olha Isso ali, isso ali, isso ali Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, ó Olha lá, a VT, a VT Eu tô a VT aqui, ó Ó Já se enroscaram lá, ó Ó Vamos sair, vamos sair, vamos sair Onde tá lá na favela, lá Será que estão todas? Será que estão todas? Vixe, eu Ó, tá logo esperando ali, ó Olha lá, vixe Eles viram, eles viram, mano Nossa, mano É muito difícil com três Mas eu creio que a gente consegue Eles são muito braço Muito braço mesmo Cara, pra me pegar tem que ser muito Mas muito, muito bom mesmo Olha lá Cara, ninguém me pega Não tem um que me pega Cara, vai pegar um local bem top Pra gente se esconder Porque não tem como ficar andando aqui à toa Se eu andar à toa, a gente vai acabar sendo pego Cara, vou tentar achar aqui uma casa legal Olha só aonde que eu vou me esconder Será que vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Eita, mano, e agora? Vou me esconder aqui E agora? Se aqui dá certo ou não dá Passou um ali Nossa, mano, vou me esconder aqui Vou ficar um minuto aqui Um minuto Se eles não aparecerem, a gente deu fuga Olha lá, tá vendo? Passou um ali Vamos ficar aqui bem calado Bem de boa Ó Caramba, velho Vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Se eu conseguir, vou logo ligar o som Mas tem que ter muita cautela aqui, ó Vamos olhar todos os cantos aqui, ó É que ninguém vai achar Ninguém, ninguém, ninguém vai achar Certeza absoluta, ó Olha lá, ó Ah, moleque Já era, mano Já era Ó Vamos olhar direito Vamos olhar tranquilo Cara, aqui já era Que a gente já conseguiu Então finalizar aqui A nossa fuga Vou até sair do carro, mano Mano, ó Se liga, mano Mano, que top, velho Caramba, eu consegui mesmo, mano Essa eu não acredito, mano Eu até que jogar, então Aí Uma sinuquinha, certo? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam do seu like Maroto E se inscrever no nosso canal E não perder os próximos vídeos, beleza? Só ficando por aqui Um forte abraço, valeu Tamo junto, é nóis